Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô começando mais um vídeo aqui pro nosso canal E se você é novo ou novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda Prazer, me chamo Carla Estrela, sou dona deste canal Gente do céu, quantos comentários lindos que eu recebi no vídeo anterior, né? Uns comentários também negativos, mas quantos comentários lindos que eu recebi de vocês Muito obrigada por toda a força, tá bom? Então, eu estou, assim, né? Eu não tenho que tá ruim, mas eu estou bem melhor Absorvendo tudo, né, gente? Entendendo E como quando a mãe chegou ao outro serviço, eu contei pra ela E como ela falou, você tem que agradecer a Deus pra você ter o seu filho nos seus braços Porque senão, o Arthur poderia hoje, né? Ele tá chegando na universidade dele Em vez de completar 4 anos de vida, completar 4 anos da morte dele Então você tem que agradecer a Deus Como eu falei pra vocês, meu filho é um milagre vivo, vivo Quem não tá entendendo, né? No último vídeo eu comentei sobre o diagnóstico que o Arthur recebeu da médica, tá bom? E é isso, gente, mas bora lá, bora se animar Arthur está na escola hoje Bom, ainda não saiu de férias Tô achando até estranho, porque todo mundo sai de férias e o Arthur ainda não Mas tá bom, né? Quanto mais pra ele ficar com os amiguinhos, pra ele é melhor Hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho do meu dia É isso mesmo, eu vou gravar o vlog Sabe aqueles vlogs gostosos de assistir? Pelo menos eu adoro assistir, né? Aqueles vlogs Que a pessoa acorda, vai gravando as coisas que ela vai fazendo, vai mostrando E ainda eu vou fazer bolo com vocês, hein? Faz tempo que eu não gravo bolo recentinho aqui com vocês Hoje eu vou gravar, que bom? Já mandei meu irmão subir lá em cima pra mim no mercado Comprar lata de milho Que eu vou fazer um bolinho de milho hoje com flocão Esses dias eu fui na casa de uma... de uma irmã, né? No culto de som de graça que teve Ela fez um bolinho de milho, mas tão gostoso Que me deu água... só de pensar no bolo, já me dá água na boca Eu tava em dúvida entre fazer bolo de fubá ou de milho Mas eu falei, eu vou fazer de milho mesmo? Porque eu tô com vontade Outro dia eu faço de fubá, né? Mas é isso, gente, eu falei demais Bora pro vídeo Ali tá a banheira do Alas, que daqui a pouco eu vou dar banho nele E vou gravar tudo pra vocês, tá? O barulhinho aí era que tinha feijão no fogo Acabei de desligar o... o botijão, né? Porque já cozinhou, cozinhou em 20 minutos Como eu deixei ele de molho, rapidinho ficou pronto Gente, olha o Alas aqui, né? O Alas? E aí, amor? Que vida! Olha que esse gostoso, né? Se recuperando da gripe Olha, gente, nossa, eu tô com um soluço Olha o tanto de coisa aqui, ó Ai, gente, tô com soluço Da madrugada, ó Olha isso Gostoso Ó, gente, aqui tá feijando o frio da... Eita Que acabou... Tá saindo pressão, né? Acabei de desligar o fogo Temos casa organizadinha por aqui, né? Ó, tirei essa... Manga pro baby Pra poder amassar pra ele Aí tem só uma loucinha pra lavar aqui, ó Básica Ali tá organizado E aqui, daqui a pouco já só vou Tomar um café Pra poder dar um banhozinho no baby, né? Mas antes eu acho que eu... Ai, gente, eu odeio soluço Meu Deus do céu Mas antes eu acho que eu vou cortar isso aqui E vou dar uma Manguinha pra ele, né? Cadê o pratinho que a Seguidora deu? Ai, que coisa mais linda, né? Colocando aqui, né? Um videozinho pra eu assistir Porque é assim, eu gosto de assistir sempre algum video, né? E hoje eu vou assistir o da Neodirene Cabral, ó É a moça que eu falei pra vocês Que era a gordinha, né? Que emagreceu bastante Olha isso, olha a barriga dela Do antes e do depois Ela pesava 104 quilos Hoje ela pesa 79, ó E ela posta sobre tudo, tudo, tudo Ela é mãe de quatro filhos, ó Já indiquei pra vocês ela uma outra vez E ela está, gente, atualmente com 766 inscritos Então bora ajudar ela, tá bom? Eu já assisti bastante, ó Assisti esse, assisti esse, ó Tava assistindo esses dias Esse aqui, ó Aí eu assisti esse todo Falta assistir esse Vou colocar esse aqui pra me assistir agora, tá bom? Enquanto eu dou a papinha do Baby Wallace Bora lá terminar de assistir Vou deixar o linkzinho dela pra vocês aqui embaixo, tá bom? Pra vocês estarem indo no canal, ó Parei nessa parte mesmo So this is 27 It doesn't matter what I've been through I should go out too But I still act like I'm 11 I'm not emotionally sound since I left you And no, I don't like to be the bad guy I won't be surprised if I'm the last one now But I had you where I wanted you Never had to ask I'd set the world on fire Just to get it back I don't know how it feels To be someone you love And it gets me down Down, down, yeah I let it slip so much I let it slip so much I let it slip so much So this is 27 Start the music Kill the silence Let my mind rest Pour a drink Cause it's effective Can't seem to get my head around Why I left you And no, I don't like To be the bad guy You know I don't like I really miss you now But I had you where I wanted you Never had to ask I set the world on fire Just to get it back I don't know how it feels To be someone you love And it gets me down Yeah, I had you where I wanted you Had you by my side Was all I ever needed But couldn't realize I don't know how it feels To be someone you love And it gets me down I let it slip so much Gente, olha quem dormiu E dormiu enquanto eu fui no banheiro Vocês acreditam? Botei ele sentado Eu acho que ele se jogou Porque ele queria dormir Aí, ó Eu arrumei aqui a cama Desse jeito, né? Meio bagunçado E também varri o chão, ó Olha como tá limpinho Amores, vocês viram aí, né? Que o Wallace dormiu E dormiu sozinho Mas eu não vou adorar muito Isso, né? Que eu tenho certeza Porque ele tava querendo mamar E eu fui usar o banheiro E falei Wallace, fica aí sentadinho Rapidinho Que a mamãe já vem Quando eu voltei Voltei cantando ainda Falando logo Quando eu olho pra cama Tá o menino dormindo Deitado Então ele tá ali dormindo Mas eu acho que daqui a pouco Ele acorda Já fiz comida Que era só temperar feijão, tá? E também cozinhar papinho Ah! Olha isso que chegou Vou mostrar pra vocês Já pera ainda É cozinhar abóbora pra ele Aí depois eu só amassar abóbora E pegar o feijãozinho também Que eu não tempero comida ainda, tá? Pra dar pra ele E amassar Mas ele só vai jantar Só não vai comer mais nada agora Quando ele acordar vai ser feito E eu tava aqui, gente Procurando coisa pra fazer Porque a comida já tá feita Tem arroz de ontem Tem um monte de comida de ontem, né? Então eu só vou incrementar e comer É... Eu tenho que dobrar roupa Mas tô sem pique de dobrar roupa E fazer meu bolo Como ele dormiu agora Eu não vou mexer com coisa de bolo Agora pra não acordar ele, né? Por causa do liquidificador E estava aqui procurando Uma coisa pra fazer E de repente A Shopee A Shopee me entrega O entregador da Shopee Veio aqui Vai fazer uma entrega pra mim Ai meu Deus Não, menino Tô tapando aqui Meu endereço E eu sei o que que é Porque esse recebido É pago Vou sentar aqui Pra mostrar pra vocês O que que é O que que é não, né? Pra vocês verem o que que é Eu sei o que que é E pra gente ver a qualidade Bora lá ver Gente, posicionei vocês aí, tá bom? E vou mostrar pra vocês agora O recebido Vou abrir aqui agora É, vocês me perguntam muito Sobre a Shopee, né? Se a Shopee é confiável Eu, Carla Estrela Nunca levei um golpe, tá? Nem o Jefferson O Jefferson compra há muito tempo Eu comecei a comprar Acho que na gravidez do Wallace Na gravidez do Wallace Mas o Jefferson já compra há muito tempo Ele nunca tomou golpe O que aconteceu já Foi de vir um produto Que ele não gostou E ele devolveu Uma vez só Ele veio um produto Que ele não gostou Aí é só você ir no correio E fazer a devolução, né? Você coloca lá Que você quer devolver Tem lojas Que eles deixam você Ficar com o produto E eles te dão O dinheiro de volta Mas tem a Maryland Mas hoje não Eles te mandam o dinheiro de volta Mas você tem que fazer A devolução do produto, tá? Então eu gosto bastante da Shopee Já comprei uma coisa ou outra Que eu não achei a qualidade tão boa Porém, antes de comprar Eu sempre gosto de olhar A classificação do produto Olhar o que as pessoas falam Sobre o produto Na maioria das vezes dá bom Inclusive eu tô olhando Pra poder comprar um tapetinho Pro Wallace, né? Pra ele poder ficar no chão Porque criança tem que ficar no chão E aí como a gente tá em tempo bem frio E por conta de não bater a cabeça e tal Eu tô sempre olhando aí, né? Pesquisando um tapetinho E eu tô olhando na Shopee, né? Porque a diferença pra outras lojas É de cem reais A Shopee o bom é isso E ainda mais quem foi Que era a China Aqui a sua declaração Declaração Ó Ah tá, eu escolhi essa coisa Hum, será que é bom? Ó Duas coisinhas A primeira É um saco De confeiteiro Ó E eu vou abrir O Jefferson queria abrir O Jefferson queria abrir O Jefferson mandou eu Comprar esse aqui Ah É resistente Hum É resistente E vem também os pinos, ó O Jefferson queria que eu abrisse logo Porque eu falei pra ele agora Que ele chegou Ele falou já Pra ver se é bom Porque a gente tá pensando, né? Ainda tô vendo Se a gente vai fazer o bolo do Arthur Aí como a gente não tem saquinho Eu comprei esse aqui, ó Vocês sabem, né? Que o Jefferson Ele sabe decorar bolo Não perfeitamente Mas ele sabe decorar bolo Os do Arthur A gente sempre fez E a gente tá pensando Fazer o de quatro anos também dele, né? Aí a gente faz aqueles bolos bem grandão Aí eu comprei Foi 14 reais, tá? E vem vários videozinhos, ó Também isso aqui E vai ajudar muito Porque aqueles de plástico Que você compra Eles bem fininhos Eles se rasgam rapidinho, né? Agora bora pro próximo Bom, gente O próximo é um que eu tava bem ansiosa E pra comprar muito tempo Só que assim Lá na Shopee Tem esse negócio de frete grátis E claro que eu vou pegar frete grátis Só que tava 20 reais É a partir de 20 reais Frete grátis E como o negócio foi 14 Eu tinha que comprar mais uma coisa Pra dar 20 reais Então eu comprei esse Negocinho aqui É sexto de Roupa Eu queria comprar ele Há muito, 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 muito tempo Só que nunca Dá pra comprar Porque ele é bem baratinho Ele foi 8,99 E 8,99 Não tem frete grátis Eu só compro quando eu pego Eu só compro quando eu pego frete grátis Não é claro Eu não sou besta nem nada Né, gente? E olha isso Agora eu não sei abrir isso aqui Isso aqui Vira um cesto Assim Olha isso E eu comprei pra colocar roupa suja Do Wallace Só que eu não sei Eu vou ver aqui, gente Como é que monta Porque devem... Meu Deus Como é que monta isso? Olha que isso Vira um cesto Não sei Ai meu Deus Que medo Tá, mas e agora? O que a gente faz? Você balança, será? Ai, gente, e agora? Ai, entendi Ai, que praticozinho Mas ele é bem pequenininho, né? É, mas eu também Tem vários tamanhos, né? Eu que peguei esse Porque esse era mais barato Ah, mas eu gostei Gostei sim Por que não? Gostei Só que ele é... Eu só achei ele um pouco pequeno É o tamanho do meu braço Praticamente, ó Ó Deixa eu ver melhor o tamanho Vai caber a roupa do Wallace Tranquilo Porque eu nunca deixo Sujar muita roupa Pra poder lavar Porque como ele molha E tudo mais Gostei Vamos ver conforme for usando Se a qualidade dele é boa realmente Quando eu quiser dobrar Como é que dobra? Ah, quando eu quiser dobrar, ó Ó É bem Vai caber em qualquer lugar, né? Mas aí tem o grande, gente Caso, né? Ó E como toda vez eu compro as coisas na Shopee Ou em algum lugar Vocês sempre me pedem o link Eu vou deixar aqui embaixo O link desse produto que eu comprei, tá bom? E é isso, gente Agora o Wallace continua dormindo Tá aí minha irmã aqui Vou almoçar com ela Ó Eu vou almoçar Porque já Deu duas horas Assim que eu almoçar E se o Wallace não acordar Eu vou bater o bolo com vocês Que eu tô assim, ó Com água na boca Só de pensar O bolo que eu comi na casa da minha vizinha, né? Da moça que eu fui Mas não sei se vai ficar igual Mas pelo menos eu vou tentar fazer um bolo igual, né? Gente, vocês piscaram aí Já lavei a louça que tinha aqui pra lavar, ó Só as mamadeiras que estão ali De... Que daqui a pouco eu tenho que passar água quente, tá? O Wallace continua dormindo Por isso que eu tô falando um pouquinho baixo É... Coloquei aqui os ingredientes Que a gente vai usar pra fazer o bolo, tá bom? Aqui, ó Cinco ovos Deveria ser seis Porém Como eu quero economizar ovo Eu vou usar só cinco Mas vai dar certo do mesmo jeito, tá? Açúcar Vou usar Um copo desse aqui, ó Cheio, tá bom? De açúcar Um copo e meio Porque é duas receitas, tá? Um copo e meio Aqui tem um copo bem cheio de leite Porque é uma xícara e meia de leite Porque é duas receitas É... Duas latinhas de milho E olha isso Que latinha de milho mais feia Mal aperta, né? Mas eu não vou pedir pra vocês o porquê Vou usar uma tampinha dessa de fermento Bem cheia E aqui Tá essa bagunça de saco Por quê? A receita que eu queria fazer Iria só fubá Só fubá Dois Duas xícaras e meia de fubá Porém eu vi que eu só tenho isso de fubá Uma xícara de fubá Milharina Eu também só tenho Acho que Um pouco menos de uma xícara E tem um farinha de trigo Então eu vou intercalar Uma xícara de fubá Meia de milharina E meia xícara de farinha de trigo Vai ficar gostoso Eu tenho certeza Mas eu queria testar dessa vez Só com fubá Porque eu disse que fica muito top Bolo de milho com fubá, tá? Aí Uma xícara Esse aqui todo Que eu acho que vai dar quase uma xícara E meia xícara de farinha de trigo Ovo E uma xícara cheia de açúcar E duas xícaras de fubá, tá? Mas é isso Agora, gente Eu vou adicionar No meu litificador O ovo E o açúcar Pra deixar bater um pouquinho Depois eu vou colocar o restante dos ingredientes E, gente Vocês viram a latinha? Vou mostrar pra vocês de novo Porque, meu Deus Essas latinhas bem abertas aqui Olha isso Vai aí uma curiosidade Pra quem não me segue no Instagram Eu não sei Não sabia Aprendi hoje Abre latinha de milho Essas latinhas assim, sabe? De alumínio Eu sempre Quando tem que fazer Eu sempre peço pro Jefferson Ou pra minha mãe Nunca soube abrir Uma vez eu tentei E me cortei Então nunca mais eu abri Só que hoje eu precisava abrir Pra poder fazer o bolo Então Eu fui lá na minha mãe Peguei o abrimento de lata dela E abri uma live lá no Instagram Então se você não me segue ainda Me siga lá Porque hoje eu abri uma live com vocês Carla Estrela OFC, né? Oficial E na live Pedi pras seguidoras me ensinarem Aprendi na live Uma seguidora Que é minha amiga, né? Ela entrou em chamada de vídeo Comigo lá na live E ela me ensinou E eu consegui abrir Ficou feio Ficou Porque eu não sou profissional, né? Pra primeira vez Tá bom Eu também nem abri muito Mas dá pra tirar o milho Eu tirei a aguinha dele já, tá? Mas é isso Bora fazer o bolinho Pra botar o bolinho pra assar Porque daqui a pouco ela se acorda E eu já coloquei o forno Pra pré-aquecer, tá bom? Já está ligado lá Pra botar o bolinho pra assar Pra botar o bolinho pra assar Pra botar o bolinho pra assar You keep coming back to show me Sorry you have changed now But it's the same old story A love just went cold Tchau. 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 Tchau.